Bom dia, bom dia, bom dia pessoal e para outros aí, boa tarde, para outros boa noite, né? Bom, eu quero dar uma noção aqui para vocês que estão iniciando no G+, né? G+, você está vendo aqui em cima, tipo, eu diria da direita para a esquerda, né? Da esquerda para a direita, lá em cima, você está vendo aí ao lado do ícone do YouTube, você está vendo o G+, né? Essa bolinha vermelha com esse G mausco e esse sinalzinho de mais. Embaixo tem Google+, né? Bom, esse aplicativo, se você não tiver no seu celular, você baixa pelo pré-história, né? E é muito importante você ter esse aplicativo, você se inscrever também no G+, você que tem canal do YouTube, né? É bom porque você ali também encontra muitas comunidades, você cria ali um perfil e encontra comunidades com milhões de pessoas, né? De dezenas a milhões de pessoas e você pode ter uma boa interatividade postando seus vídeos e recebendo muitos cliques, muitos likes, muito mais um e inscrições também e assim vai, né? Então, eu já sou cadastrado no G+, então eu vou clicar aqui, certo? Aqui está a tela inicial do G+, né? Aí aqui, se você está vendo a minha foto, quais as novidades? Aqui você já pode postar algum vídeo que você tiver, alguma frase, que essa aí já vai direto para todas as pessoas que estão seguindo você, por exemplo. E quando você cria essa, que entra nas comunidades, você vai vendo as pessoas individuais, vai convidando, clica na pessoa e segue aquela pessoa. E também alguém vai seguir você com o passar do tempo, né? Pois bem, então é muito importante que você tente seguir as pessoas e as pessoas também lhe sigam para que você tenha um bom número de pessoas para lhe seguir e acompanhar aquilo que você for postar no G+, né? Bom, aqui embaixo, está vendo aqui embaixo, tem o nome início, coleções, comunidades e notificações, né? É, início é exatamente o que é essa página aqui de início. Então, esqueça um pouco coleções, vamos para comunidades, né? Comunidades. Essas comunidades, no caso, são as comunidades que eu já convidei, né? Já participo, né? A gente participa de várias comunidades, né? E tem outras que já vai direto, né? Quando a gente clica para participar. E tem outras que solicita, ou que o moderador vai lá e avalia, sabe? O moderador avalia se, de fato, merece aceitar, aprovar a nossa estadia ou não naquela comunidade. De modo que aqui, essas que estão aqui, são algumas das que eu participo, né? E são essas comunidades que, de fato, eu posto meus vídeos. E lá, eles dão as suas visualizações, né? Comentários também e até inscrições, né? Pois bem, então aqui, referindo embaixo ainda, em comunidades onde eu cliquei. Aqui, quando a gente clica, vai aparecer exatamente as comunidades que você já estiver cadastrado. Aqui no lado direito, aqui, tem notificações. Aqui você acompanhará os comentários, tanto da sua comunidade, quanto também de outras comunidades que estiver ligadas a você aqui, né? Você acompanha, vai ver o que comentário de você, os postados que os outros fizeram dessas comunidades que estão aqui relacionadas a você. Agora, lá em cima, eu vou voltar aqui para a comunidade ainda, embaixo, comunidade. Aí você vê lá em cima, tem o nome recomendações, né? Tem o nome membro e o nome suas. Nesse nome membro, né? Cliquei aqui agora, membro. São, de fato, as comunidades que nós estamos sendo membro, que nós somos membro, né? E esse aqui, onde tem o nome suas, aqui, suas, pronto. Deixa eu ver, parece que eu cliquei errado. O nome suas. Pronto, eu cliquei em suas. Aí aqui está mostrando a minha comunidade, que é a comunidade Bíblia e Louvor, que tem 207 membros. E tem outra comunidade também, que é a palavra... Que é a palavra de Deus para você. Que essa comunidade aqui, eles me colocaram também como administrador. Aí, todas as comunidades que eu tiver, assim, que for minha e que eu também for administrador, nesse nome suas aqui, estará essa comunidade, estará aqui nessa página. Mas, é isso aí. Estou só dando essa dica para você, mais ou menos, conhecer um pouco a questão de que, como é importante, né? Você ter essa comunidade, você ter comunidades. Voltando aqui a um pouco, eu quero retornar aqui, ó. Para a página anterior, de comunidades, por exemplo. Aí, isso é membros. Digamos que eu quero postar algo nessa comunidade aqui, né? Nessa comunidade que diz assim, mensagem de amizade. Eu cliquei nela. Aí aqui, ó. Você vai ter esse seletor aqui, né? Esse lápiszinho aqui embaixo, nessa circunferência verde. Aí você clica nele. Pronto. Aí, quando você clica aqui, ó. Vai ter aqui esse ícone de anexo. Você clica nesse anexo aqui. Nesse ícone de anexo. E aqui, já estará, e certamente você antes já selecionou, tipo, já selecionou o quê? Uma espécie de link dentro do vídeo. Você selecionou o link. Aí, no que você clica lá embaixo na bolinha verde. E clicou no... Naquele anexo. Aí já vai aparecer aqui, ó. Aí você prontamente dá um OK, ó. Dá um OK. Aí vai esperar carregar. Entendeu? Apesar que aqui tá sendo outro vídeo. Eu vou tentar ver se... Só um momento aí, ó. Vou tentar ver um vídeo que seja meu. Vou sair aqui rapidinho. Você pode acompanhar aí. Sem estresse, sem pressa. Eu tô entrando aqui no YouTube pra localizar um vídeo meu. Pra que eu possa postar você ver um exemplo aqui, né? Eu aqui vou copiar esse link aqui. Copiar esse link aqui. Copiei o link. Agora eu vou voltar pra aquela página. Eu copiei o link aqui do YouTube. Pra postar você também nessa página aqui do G+. Pronto. Aí aqui, ó. Repetindo a ideia. Tem esse... Aqui embaixo não tá o meu dedo aqui. Aqui embaixo tem essa bolinha verde. Onde você vai clicar nela. Cliquei. Aí apareceu aqui o anexo, né? Eu já seleciono. Já copiei lá embaixo. Compartilhei. Ou seja, compartilhei. Cliquei no link pra copiar o link, né? Pronto. O link seria o link do canal que eu vou postar na comunidade G+. Aí aqui eu venho aqui no anexo. Aí já foi diretamente pra lá. Aqui eu vou dar um OK. Aí vai carregar aqui, ó. Tá carregando aquele vídeo que eu tinha que clicar lá embaixo pra dar um link no YouTube. Ele tá aqui. Aqui eu vou postar lá em cima. Pronto. Aqui já tá enviando. Então aquele vídeo tá sendo enviando pra essa comunidade. Pronto. Já foi enviado. Aí aqui eu dou. Eu volto aqui nessa... No caso no celular aqui embaixo. Eu volto. Voltei aqui, ó. Aí vou pra outra comunidade. Né? Vou subindo. Escolho outra. Já tá copiado o link do vídeo que eu vou querer postar em qualquer comunidade que eu tô querendo aqui. Eu vou escolher as comunidades. Aí vou agora aqui fazer outro exemplo. Colocar, por exemplo, aqui... É... Essa aqui, nessa... Essa aqui. As músicas e natureza. Eu clico nela. Aí vem aqui embaixo novamente. Clica aqui nesse verdinho. Aí já tá copiado o link, né? Aí eu vou só clicar aqui no anexo. Já tá aqui selecionada. Eu dou OK. Ó. Já vai carregou aqui. Aí eu que posto, ó. Entendeu? Pronto. Tem elas que já vai direto. Tem outras que já pedem sugestões de temas a que se refere. Né? Eu vou colocar aqui como sendo lindas imagens de paisagens. Pronto. Aqui já tá enviando. Entendeu? Então é bom que se saliente isso. Que muitas delas, elas têm exatamente isso. Elas dizem as categorias, né? E outras já vai direto. Então você lida com isso aí. E aprenderá a postar. E mais a que tem embaixo aqui no celular. Você volta aqui. Voltou. Pra você procurar outra comunidade. E ir postando dessa forma, como eu disse. Entendeu? Mas primeiro, quando você for pra comunidade. Vá logo no seu YouTube. Né? Você vai no seu YouTube lá. Antes de todo o processo aí. Vai no YouTube. Ó. Como eu fiz aqui. E procura lá o vídeo que você quer selecionar. Como eu disse. Ó. Clica em compartilhar. E eu venho aqui. Copiar link. Clica aqui. Pronto. Feito isso. Você sai da página do YouTube. E vem pra hoje mais. Que é pra fazer. Essas postagens aqui. Exatamente. Nas comunidades. Certo? Você vai postando. De um em um. Vai postando, postando. Com sobrou um tempinho. Até você chegar a um denominador comum. Você ter muitas visualizações. Tá certo? Olha. Não se esquece de dar um like aí. De se inscrever no canal. De fazer comentários. Certo? Se esqueça não. Compartilha aí esse vídeo. Se inscreva nesse canal. Tá certo? Eu tô contando aí com a sua participação. Tá bom? Fica com Deus. E até um próximo tutorial aí. Sobre a interatividade no G+. E nas comunidades. Ok? Tchau. Fica com Deus.